Morales Tapetes Orientais com a promoção número 1 de Tapetes Orientais no Hora Certa Shop Tour. Enquanto ele fica ali à vontade, Marcelo, nós vamos fazer no Hora Certa aqui caprichado, é isso? Vamos caprichar hoje. Ó, você vai encontrar aqui tapetes que ele traz diretamente do Oriente, é isso? Importa diretamente? Olha, tapetes festas de primeiríssima qualidade, inclusive Gabês. Acabamos de receber, Paulo, uma grande quantidade de Gabês. Desenho cores e padrões exclusivos. Esse médio quanto? 1,80 por 20. Olha que tapete maravilhoso. Quer uma? Olha, vira aqui, ó. 2 por 2, tem bastante também. Tá aqui, ó. Grande quantidade, Paulo. Não tem 6,2 gigabé, não. Tem uma grande quantidade. Passadeira. Passadeira de 2 metros, 3 metros. Hum. Romitia, tirou em 72,40. Olha, grande quantidade também. Cores e desenhos exclusivos. 3 por 2, Paulo, ó. 3 por 2 aqui também? Que monte também, ó. Então, ele vai virando, você vai vendo e corre pra cá. E tapetes festas também, ó o contêiner. Acabamos de receber um contêiner cheio de tapetes festas de primeiríssima qualidade de todas as regiões do Irã. Vamos mostrar aqui, exemplo, então, que vocês estão fazendo e realmente arrebentando. É isso, Marcelo? Isso. Vamos deixar aqui o Morales do lado. Vamos falar aqui, ó. Aqui tem, fala, rapidinho. Quimim do Rio é 66 por 1,83. Quanto é que sai cada peça? 65 reais. 65. 65. Cada peça. Agora, quer o tapete pra combinar? Agora, você fala do tapete. Pra combinar o Quimim do Rio, 1,80 por 1,20, o Cláudio tá mostrando lá, apenas 85 reais. A semana passada nós vendemos os dois, por apenas duas parcelas de 60 reais. Essa semana baixou pra duas parcelas de? 50. Então, você leva as duas peças, duas parcelas de 50. Você leva o tapete e a passadeira. Se você precisar de mais uma passadeira, aí você vai levar nesta promoção, preste atenção, duas passadeiras, mais o tapete por quanto? Três pagamentos de 40. Três chequinhos de 40. Shoppings? Chora não. Shoppings, Eldorado, Morumbi e Jardim Sul no primeiro piso. Só o telefone, rapidinho, vai. Pessoal, a loja número 1 de tapete oriental está aguardando você com muitas promoções nos três shoppings. Telefone? 212-5062. Morales.